Sim, sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora o outro, o outro. Sim, agora sim, agora sim, agora sim. Sim, agora sim, agora sim, agora sim. Sim, agora sim, agora sim. Bom dia. Hoje eu estou na casa da minha tia. Esse é o Gustavo. Essa é a Tata. Gustavo é o meu priminho. A Tata é a minha priminha. Então se esse vídeo virar uma bagunça é por causa do Gustavo. Então se esse vídeo virar uma bagunça é por causa do Gustavo. Agora a gente toma café então. Prato. O que você vai comer? O que você vai comer? O que você vai comer? Torrada. E aquilo ali naquele prato é o que? Vamos ver. Tapioca. Hum, quem vai comer? Você vai comer tapioca também? Eu vou. Você vai comer torrada e tapioca? Não. Você vai comer torrada e eu vou comer tapioca. Ah, entende. É minha tia. Não, não quero torcida. Minha tia finge que é tímida. E aí Brasil. Se o Gustavo deixar alguém aparecer vai ser uma proeza. E aí Brasil. Tá doce já? Não é café de papai né? Que café é café de papai. Mano. Mano. Além de ser forte é doce. Jesus amado. É muito açúcar. Jesus amado. Gustavo vai ficar famoso? É. Mas vamos ganhar um dinheiro mais que o Gustavo. Não. Não sabe nem o que eu estou falando. E aí Brasil. E aí Brasil. E aí Brasil. Alô. Alô. Queridos. E a outra querida. Oi. Oi. Se você tira carne noiva. Eu vou tirar. Carne noiva não. Não? Não. E no dia. Só macotó. Só macotó. Só macotó. Já gosto de macotó. Como assim? Não. Não. E o que o macotó ele come? Não. Come muito bem. Parece brincadeira um negócio todo. Mas come. Não. Não. O que é macotó? Não. É o negócio do joelho do boi? Não. Olha aí para a galerinha que você gosta de macotó. E aí galerinha? Eu tô no macotó. O negócio do macotó. Fala. Eu gosto de coisa de macotó. É gostoso? É gostoso. O macotózinho. O macotózinho. O macotózinho. Eu também come limita. Eu amo. Eu amei esse cabelo dele ficando cacheado. Eu achei tudo para mim. Tinha para ficar fortinha para brincar. Né? Para brincar com quem? Eu tô cansada. Eu tô brincando. O nome da minha tia é Elenice. Não. Deixa eu ver. Aí ontem eu vi falando para mim do alfabeto. Ele falou assim para mim. Ela é de mamãe. Olha aqui a galera do seu canal. E aí galera. Conversa aí com eles. Fala aí para eles. Deixa o seu like e se inscreva no canal. É. Ó. Fala assim. Se inscreva no canal da Tata. Se inscreva no canal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Da Tata. Tata. Êêê. Pessoalzinho. Conta a sua história. Quer mais torrada? Não. Takula. Eu sou o Gustavo. Barros Olmida. Eu tenho... Quanto anos você tem? 14. Que que? 14. 1... 2... 3. Três. Três anos. Três anos e seis meses. Quatro. Eu vou fazer quatro em janeiro, pessoal. Cinco. Já conta até vinte e nove e dez. Vinte e nove e dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 vinte e nove, vinte e um, vinte e dois, vinte e seis, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove, vinte e seis. Trinta? Trinta. Aê. Tá bom? Você tá feliz? Por que você tá feliz? Para pra galerinha aí. Já tá tá bem. Encheu. Encheu? Aham. Oh, graças a Deus, né? Graças a Deus. Canta aí a música, se alguém sou eu. Esse pessoal não conhece? Canta. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais, você era a vida. A esposa e a amiga, a minha namorada, tan, 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 tan. Eu era na cama, na presa da cama, antes daquela carta, pois você me escreveu, deixou sobrar a mesa, desapareceu. Pois você me escreveu, deixou sobrar a mesa, desapareceu. fiz a de rô, fiz a de rô, desviar a sua carta, e você, no meu mapa, a gente aqui, partiu. Tan, 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 tan. As letras. Qual? A letra. Vai, ensina aí. A. A. Essa é a ponta aí. A, essa. I. I de? Igreja. C. De Cinde. De Cinde. Amei. E esse? D. De? V de W. E. F. G. De Gustavo. H. H. I. J. C. De Tata. U. De Tio Wilson. U. De Uva. Ah, é de Uva. Z. Esse. Esse, ó. Esse. É Z. De? Não, Y de A. Ah, Y. Desculpa, é esse. Y. Y. E esse? Z. Agora você não me metta. Agora você arrasou. Eita, Maria José. Eita, Maria José. Eita. Arrasou. É, arrasei, Brasil. Arrasou, Brasil. Uma pá, duas pá e um mar. Um mar. Lembra aquele dia na praia que legal que foi? Sim. A gente no mar? Aham, e eu pulei na onda. Você pulou, não? Várias ondas, ó. Várias. Um monte de onda, né, Gustavo? Uau. Meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa pra fazer, hein? Meu Deus. Maravilhoso. É. Mas é muito bagunçado. Muito bagunçado. Ei. Prontinho. O que foi? Nada. É só uma borboleta. Colorida. Você viu uma borboleta? Sim. Ai, não. Uma borboleta. Ai, eu não vi a borboleta. Ah, depois que passou, você viu. É, outra hora eu vejo, né? Ó, o Gustavo tá mostrando o jardim. Cadê a flor? Onde que tá a flor? A flor? É. Aqui, ó. Olha lá a flor, que bonita. Essa também, ó. Aquela vermelha com a lá em cima, ó. Ai, que bonita essa flor. Aqui também, ó. Meu Deus, essa é a mais bonita, né? É, a mais bonita aqui. Mas e aqui? Olha essa aqui. É, ela veio o moço atrapalhar nosso vídeo. Nossa, que bonito. Nossa, que bonito. Mostra pra prima aqui, ó. A suculenta, Bu, ó. Olha a suculenta. Que bonita. Olha a suculenta. Eu amei a suculenta. Esse é bacana, ó. Mas esse não corta. Esse não corta, né? Então tá bom. Por hoje é só, né? Aqui, olha esse. Ah, tia. E olha esse. Esse é bonito também. Achei o máximo. Acabou? Não, aqui. Aqui tem uma estourada aqui. Ah, o que é isso? É pra pôr o aquário. Ah, o Gustavo tá fazendo um tour pela casa. O que mais? Vou mostrar pra vocês, meus queridos. Lá fora tem mais tour. Cadê a da mesa? Aqui, da mesa da sala. Vamos ver a da mesa da sala. Olha a mesa aqui. Meu Deus. Olha, eu tô fazendo um blaze. Eita. Essa do que deram. Que mais? Agora vamos ver lá fora. Me sigam, galera. Vamos. Olha, tem mais lá que é bem bonita. Nossa, que linda. Olha a pele lá de baixo. Nossa, que bonita. Olha essa aqui, como é. Essa é linda. Os alfaces do meu pai estão nascendo. O que que é? Os alfaces do meu pai. Alfaces? Sim. Não acredito. Não acredito. Que eu falo. Que mais vamo com o meu alfaces. Ó, tem mais planta aqui. Aham. Olha que é. Ai, que linda. Bersador. Nossa. Olha lá. Também. Ela também. Ela é perfeita. Olha que grande. Olha lá, Gu. Até onde ela vai? Olha lá. Cadê? Lá em cima. Ah, ela é planta. Vamos. Vamos. Acabou, né? Você quer que mostre a planta lá em cima? Sim. Deus é pai. Deus é pai. Eita. Deixar ela em paz. Olha essa. Meu Deus, que linda. Essa também. Vamos ver mais um lá. Olha essa. Que linda. Olha esse tanto. Olha a água amara. Olha as pavos. Deixa eu ver a amara. Aqui, olha as mãos. Nossa. Não mexe não, Gu. Sua mãe vai saber. Olha a água. Olha que bonita. Olha a água amara. Vamos lá embaixo mostrar os meus brinquedos. Tá bom. Então fala tchau. Esse quadro acabou. Calma. Sim. Vamos mostrar os meus brinquedos. Então, mas esse quadro da planta acabou. Aí lá embaixo a gente começa outro. Tá bom. Então tá bom. Tá bom, minha filha. Isso é de praia. É, pra gente levar. Eu vi que as primas foram lá pra praia comigo. Verdade. A gente vai outro dia de novo depois, né? Depois que eu passava o coronavírus. É, Gustavo. Olha, isso também é... É de praia também isso. Achei bonito. Tudo bom, hein? Babado. Babadinho, mas... Tour pela casa da tia com o Gustavo. Olha esse quadro. Olha que quadro bonito. É de planta também, né, Gu? É, eu tenho aqui. Olha, esse é o banheiro. Olha, esse é o vaso. O Gustavo tá fazendo um tour. Eu tô amando. O vaso. O vaso. E aqui é o quarto da minha mãe. Ixi, a mãe vai se esconder. Tia, pode entrar? Pode. A mãe vai se esconder. Olha o quarto. Eu amei o quarto. Ela tem batom. É? Cadê o seu perfume? Mostra aí, o perfume. Aqui, ó. O meu perfume. Mostra que você ganhou esse dia. Olha o meu perfume. Meu Deus, que lindo. Superman. Quem deu? É meu pai. É cheiroso? Sim. Olha, eu tenho esse creme também. Quem deu esse creme? Não sei. É mamãe, descarada. Olha, e esse foi Tia Marli. O perfume é muito mais. Tia Marli, maravilhosa. Esse foi Tia Marli. Também maravilhosa. O que mais? Aqui é um quarto perfeito pra dormir, hein? Perfeito pra dormir. Vamos. Vamos montar. Vamos. Quando tomar banho. Meu Deus. Ele é blogueiro. Vamos. Vamos. Minha tia tá tomando, ó. Super chá. Só de olhar já dói a barriga. Só... Será? Vida naturalmente leve. Por que será, né? Só de a gente olhar assim, a gente já... Tem muita coisa. Tem até sopa. Dessa marca aqui? É... É... Acho que é da mesma coisa. É uma sopa que solta o intestino também? Acho que funciona muito melhor. Deus. Eu não sei. Se dia ela tá vendendo com três, com um kit, por cento e... Nossa, é caro que só... É três reais. Sai fora, tia Lene. Mas ele é muito bom. Acho que eu vou fazer um bom apresentar você pro vlog, ó. Essa é minha tia, irmã do meu pai. Só que ela não tem a mesma personalidade. Meu pai é calma, ela é brava. Brincadeira, tia Lene. Tia Lene gostava, minha mãe é bruna. Tia Lene cuidou de mim, né, tia Lene? Quando eu era um piquititico de nada. E agora eu vou mostrar o tamanho que ela é e o tamanho que eu sou. Olha, tia Lene. Olha que... Olha o tamaninho da tia Lene. Olha os cabelos. Tia Lene, a gente tava há muito tempo sem se ver. Opa! O Gustavo não pode ver eu abrindo a câmera. É, ele é ciumento. Ele já falou pra minha tia. É a minha prima. Como que ele cai fora? Não é, Gustavo? Vamos ver o que ele tá fazendo aqui. Eu tô jogando bola. Ai, o alface! Gustavo, o alface! O que você tá assistindo, Gustavo? Peppa Pig. Ah, mas você tá parecendo um porquinho agora também, né? Engraçado, porque a gente é muito parecido, né? A gente parece com a minha tia e minhas irmãs parecem muito com a minha tia. E a gente não é parente de sangue. Consequentemente, o Gustavo também não é nosso parente de sangue. Mas a gente é tudo parecido. Todo mundo tem a mesma cara, o mesmo tom de pele. Olha, Gustavo. Não parece? Olha como parece. Não, aí não pareceu não, que eu não faço isso. Todo mundo tem o narizinho de batatinha. Olha o narizinho do Gustavo, ó. Vem, Gustavo, vamos mostrar o seu nariz. Fica aqui, ó, pra gente mostrar o nariz. Ó. Põe, põe, põe. Quando minha mãe ficou doente por muitos anos, aí minha tia morava lá em casa. Então a gente, tipo, cresceu com a minha tia lá. E aí a gente chama de tia porque ela é irmã do meu pai, né? Mas a gente teve relacionamento de irmã, né? Só não teve mais, senão a gente brigava mais, né? Mas ela cuidava da gente, levava a gente pra escola. Ela parece ser mais nova que eu, mas ela não é. O Brasil quer saber qual o cardápio. Fala, tia. Lasanha. Olha a cara dessa lasanha. É porque todo vlog que eu mostro, tia, tem que ter comida, entendeu? Gente, olha o meu prato. Bife à rolê, lasanha e linguiça. Comida de visita. Nossa, eu tô muito chique. Olha lá, ó. Só quer saber de limpar. Azul, blue, roxo, popo, rosa, pink. Red. Green. Meu Deus, como você é inteligente. Red. Black. Black. Branco. 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 White. Meu Deus, que lindo esse menino. Olha pra você contar. One, two, three, four, five, six, zero, eight, nine, ten. Meu Deus do céu. Você é muito inteligente. Fala pra eles o que a gente vai comer. Batatinha, hambúrguer. Ei, 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 ei. Quem foi comprar esse menino maravilhoso gostosão? Tata. Hum, que delícia. Agora fala tchau, galera, que eu vou comer. Tchau, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tia. Fala tchau, tia. Tchau, tia. Fala, tia. Tchau, tia. Fala, tia. Olha. Você não é? Tchau. Até o próximo. Segura, Gustavo. Gostoso, hein, mãe? Nossa, mãe vai virar uma balofa. Comer pizza num dia, lanche no outro. Jesus. O lanche tá o quê, Gustavo? Maravilhoso. Gostoso. Você falou Maravilhoso o quê? Maravilhoso e Maravilhoso. Maravilhoso. Como é? Que eu já tive da vida, hein? Uh, que gostoso. Que da vida. Então, o que foi pra esse lanche? Quem foi? Tata. Ei. Maravilhoso, né? Esse lanche tá Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso e toqueceira. Tá toqueceira, hein? Toqueceira. Perfeito. Agora aqui. Loucura, loucura, loucura. Como que faz essa agora? A1. 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 Esse é A1 ou A2? H1. A1. A1. Pra cima. 1, 2, 3 e... A1. 1, 2, 3 e... A1. 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 A1.